Então chegou o momento da Palavra de Deus, que se encontra, o texto que nós vamos fazer menção nesta noite, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38, uma mensagem mais do que conhecida, meu Deus do céu, pensa numa mensagem que o povo conhece, essa mensagem, essa passagem bíblica do capítulo 10, versículo 38 do Evangelho de Lucas, e eu tenho certeza que o pastor Milano também conhece muito bem esta passagem, mas que nos traz uma lição muito importante, muito interessante, né? E eu quero ler, eu quero ler o texto, passar o tema, falar um pouco e nós vamos compartilhar aqui de algumas lições que nós conseguimos extrair desta passagem bíblica. Diz assim o texto, e aconteceu que indo eles de caminho, que indo eles de caminho, eles quem? Jesus e os seus discípulos. O texto diz que Jesus e os discípulos, eles entraram numa aldeia, e o nome desta aldeia era Betânia. E por que que Jesus foi em Betânia? Jesus foi em Betânia porque em Betânia Jesus tinha amigos, e a gente sabe o nome dos amigos de Jesus que moravam em Betânia, Marta, Maria e Lázaro. E então Jesus chega em Betânia porque ele tinha o costume de sempre que estava perto daquela região ir fazer uma visita aos seus amigos. E uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E esta mulher tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, olha que interessante, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Então, respondeu Jesus e disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, há alguns meses atrás, eu fui convidado para um podcast aqui na cidade de Juiz. E foi um podcast muito interessante, porque, neste podcast, eu pude contar um pouco da minha trajetória, da minha vida como evangelista, hoje como pastor. E foi muito legal estar com o irmão Jefferson e participar deste podcast. E neste podcast, eu lembro-me que eu fiz a citação deste tema e desta passagem bíblica, mas não preguei a respeito desta passagem, pastor Milani. Eu apenas fiz a citação porque Deus já tinha me dado um tema para esta mensagem. E o tema desta mensagem, e eu tenho um videozinho bem curto lá no Kawai, que fala um pouquinho a respeito deste assunto, eu acho que é um tema bastante interessante. E ele diz assim, dentro de casa, mas distante da presença. E não é isso que tem acontecido hoje, pastor Milani. Não é verdade? Hoje eu me assento lá como pastor, e na época de evangelista também, quantas vezes eu me assentei nos cultos, e eu sou muito de prestar atenção. No decorrer do culto, nas pessoas que ali estão, que vieram para participar daquele culto. E eu percebo que o número de martas que nós temos dentro da igreja é incrível, meu irmão. São poucas as marias que a gente encontra dentro da igreja, né? Porque, infelizmente, hoje tem pessoas que vêm para o culto, estão dentro da casa do Senhor, mas bem distante da presença de Deus. Porque não adianta, que nem o pastor Milani falou ontem à noite, tem pessoas que estão no automático. Aí eu vou para o culto, porque chegou na quarta-feira, às 19 horas, eu preciso pegar o meu carro e tenho que ir para o culto. Mas ir para o culto só por ir não adianta nada, né, pastor Milani? Tem gente que, na verdade, está perdendo tempo. Hoje eu percebo que tem irmãs, isso entristece o meu coração. E, às vezes, você até pensa em exortar, em falar alguma coisa, mas daí você toma um cuidado, porque você não quer machucar aquela pessoa. Mas tem irmãs e também irmãos. Isso é triste demais. Tem pessoas que vêm para o culto e, ao invés de prestar atenção na mensagem, nos louvores que ali estão sendo entoados, tem pessoas que ficam dentro da igreja, distraídos, com o celular na mão, mandando mensagem para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, distraídos, dentro da casa, mas bem longe da presença do Senhor. A Bíblia diz que Marta recebe Jesus na sua casa. Só que ela recebe Jesus, leva Jesus até o sofá, e depois que Jesus está ali dentro, ela deixa Jesus jogado num canto. Quantas pessoas que dizem, Marcos, Jesus está lá dentro da minha casa, mas eu sou crente em Cristo Jesus. É verdade? Levou Jesus para dentro da tua casa, se converteu, é? Mas quanto tempo faz, que você não faz o que Maria fez, no dia que Jesus entrou dentro dessa casa? Quanto tempo faz, que você não deixa de lado as tuas distrações? Para tirar um tempo, né, Pastor Milani? Para estar aos pés de Jesus. Quanto a Bíblia diz que ela está aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, tem gente que é crente, mas que não gosta de ler a Bíblia. Não abre a Bíblia por nada. Fica o dia inteiro distraído com tantas e tantas coisas, mas não lê a palavra de Deus, que é a nossa bússola. Não tem tempo para palavra. Pessoas que não têm proximidade, não têm intimidade com Jesus. São martas que estão distraídos com muitas coisas. E o que o diabo mais tem usado nos nossos dias atuais são as distrações. Ele vai dar um jeito para você não ter tempo para orar. Ele vai dar um jeito para você não ter tempo para ler a palavra do Senhor. Ele vai tentar te distrair. Toma cuidado com as distrações. Não te distraia com as coisas deste mundo. E entenda como disse o pastor Milani, Jesus precisa voltar a ser a nossa prioridade. A prioridade é o reino. A prioridade é a salvação das nossas almas. De que adianta você dizer que é um cristão, se você está distante da presença do Senhor? Não há intimidade entre você e o teu Cristo. Você jogou Jesus lá num canto e lá Jesus está há muito tempo. Dentro da casa, pastor Milani. Mas infelizmente, distante da presença do Senhor. De que adianta, né, pastor Milani? Quantas pessoas assim? Com o celular na mão, quatro, cinco horas. Se tem uma arma que o diabo tem usado, meu Deus do céu! O celular é uma arma que está na mão de muitos cristões, que não tem domínio próprio, que se perde nas redes sociais, cristões que entram madrugada dentro. Eu estou preocupado porque alguns dias atrás eu vi a respeito de uma pesquisa. Eu preciso falar sobre isso porque eu sei que tem muita gente sofrendo com isso. Tem muito... Cerca de 35% do povo... Foi feita uma pesquisa. E cerca de 35% do povo cristão, das pessoas que se dizem servos de Deus, são pessoas viciadas em pornografia. E onde eles encontram isso? Na palma da sua mão! São homens que se perderam pela caminhada. Perderam a presença do Senhor porque se distraíram com esse tipo de coisa. Estão perdendo a sua salvação. Estão perdendo a sua família. Estão perdendo a sua comunhão. Não te distraia com as coisas deste mundo. Não troque Jesus pelas distrações que o diabo tem colocado diante dos teus olhos. Toma cuidado, meu irmão. A Bíblia diz, Marta, porém, andava distraída. Não fique distraído dentro da casa de Deus. Se você foi lá para prestar um culto a Deus, preste o teu melhor culto ao nosso Senhor. Porque Ele merece. Ele é digno. Não te distraia. Não traga Jesus para a tua vida para jogar Ele num canto. Jesus não é lixo para ficar jogado lá num canto enquanto você se interte com os prazeres deste mundo. cuidado com as distrações, meu irmão. Toma cuidado. Eu sempre digo, pastor Bruno e pastor Milani, o diabo só precisa de um preguinho lá dentro da tua casa. Não deixe prego para o diabo. se você der, irmão, Ele vai destruir a tua vida. Não faz isso. Não faz isso. Pastor Milani. Verdade, irmão. Verdade. Eu estava prestando atenção aqui, Marcos. Estava falando, né, de... O diabo, ele observa a nossa vida, né? O inimigo, ele observa a nossa vida e... Aleluia. Como tu disse, né, distrai muitas vezes. E quando tu estava falando dessa palavra, eu me lembrava de Davi, né? Davi era excelente no campo de batalha, né? O diabo sabia que não podia com ele no campo de batalha. E todas as vezes que o diabo souber que não pode com nós em um lugar, ele vai armar uma estratégia para nos tirar daquele lugar, nos desfocar do propósito e nos derrubar. O que ele fez com Davi, irmãos? Ele tirou Davi do foco. Ele sabia que ele não tinha capacidade de derrubar Davi, né, no campo de batalha. E o que ele faz? Quando Davi peca, quando ele olha para Betseba lá, era para ele estar no campo de batalha. Mas ele decidiu não ir. Creio eu, porque o diabo já estava trabalhando no seu coração com as distrações. com as distrações. Tirou ele do foco, né, porque a gente pensa que a gente pensa ganhei uma batalha, mas o diabo não desiste. Nós precisamos estar, né, conectados todos os dias e prestando atenção. Prestando atenção no que está acontecendo à nossa volta e para onde nós estamos caminhando, né? Aleluia! Para onde a vida, muitas vezes, está nos levando, as companhias estão nos levando, as pessoas que estão à nossa volta. Que tipo de conversa nós estamos ouvindo, né? Tudo isso é importante nós prestarmos atenção de quem nós estamos cercados, porque o diabo, ele pode estar em silêncio, porque ele sabe que não pode com você em alguma área da sua vida, mas ele vai estudar a sua vida, né? Ele vai prestar atenção nos teus movimentos, ele vai estudar as tuas fraquezas. Ele sabia que a fraqueza de Davi qual era. E no momento que Davi deixa de fazer o que ele melhor fazia, que era estar no campo de batalha pelejando como um soldado, como um guerreiro, né? Ele se torna um alvo fácil nas mãos de Satanás. Né? Satanás não precisou de um grande guerreiro para derrubar Davi. Satanás não precisou preparar alguém forte, né? Com escudo, com espada, não, simplesmente uma mulher. Sem armas, né? Sem espada, sem escudo, né? Aos olhos de Davi um doce de mulher. Aos olhos de Davi inofensiva, né? Mas quase gerou a sua queda por total. Aliás, ele pagou um preço muito caro por isso. Foi terrível, né? As consequências, né? Num primeiro momento parecia bom, que nem você falou. Parece doce, parece bom. Eu vou tomar pra mim e tomou mesmo, porque ele era rei, podia, tomou pra si, mesmo sabendo que era pecado, né? Além de tomar aquela mulher, Betseba, ainda manda colocar o marido dela na frente do campo de batalha pra que ele seja o primeiro a ser morto. Então, de certa forma, cometeu o homicídio, né? De certa forma, né? Porque foi ele que mandou colocar o rapaz lá pra ser morto. Na frente de batalha. Na frente de batalha. E tudo isso por causa de um desejo. Que nem diz o pastor Milano falou, venceu o Golias. Todo mundo tinha medo do Golias. Ninguém queria entrar no vale pra batalhar com o Golias. Davi, o pequenininho Davi, entrou lá, venceu. Por quê? Porque ele disse, eu vou até dia em nome do Senhor dos exércitos. Tava no campo de batalha, mas no momento que ele decidiu dar uma descansada, não, hoje eu vou ficar por casa, vou dar uma descansada, né? Se distraiu. E foi só uma distração. Daqui um pouco ele tá caminhando, dá uma olhada e vê Betsebo, acabou. Acabou, então, como disse o pastor Milano, tome cuidado com os detalhes. Olha a tua volta, vigia, irmão, porque não adianta orar, irmão. Tem gente que... Marcos, eu sou uma mulher de oração, não adianta você orar se você não vigia, mesmo porque a palavra de Deus não diz orar e vigiar, diz vigiar e orar, porque se você não vigiar, não vai adiantar orar. É, Deus. Primeiro vigia, depois ora, irmão. É, Deus. Porque tem gente que não vigia, depois quer orar. Não vigiou, perdeu o casamento, perdeu a família. Oh, Senhor, me devolve a minha... Mas por que não vigiou? Por que não cuidou? Toma cuidado. Vigia, irmão. Não te distraia. Glória a Deus. Aleluia. E nem tudo a gente vai poder enfrentar de frente, né? Não. Tem coisas que a gente vai ter que correr. José teve que fugir. Então, a gente precisa prestar atenção. Fugir da aparência do mal, né? Fugir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas fugirá da aparência do mal. Então, tudo que é carne, a gente não pode dar brecha. A gente precisa vigiar, né? Porque o diabo nos desarma muitas vezes com coisas que a gente pensa que é. Aos nossos olhos é... Né? Muitas vezes ele muda, né? Ele muda a estratégia. Quando ele percebe que não consegue te vencer em alguma área, ele vai mudar a estratégia a fim de nos fazer pensar que é algo bom para a nossa vida. É. não somente como fez com o Davi mas tantas coisas, né? Que agradam os nossos olhos propostas, né? Ótimo. Que às vezes como fez com o Daniel é... Era tão simples, né? Comer da comida do rei, né? É... Quem sabe as pessoas olhavam para Daniel e disseram mas isso não tem nada de mais. É uma coisa tão pequena tão simples, né? Mas Daniel no fundo sabia que o diabo estava devagarinho tentando lhe fazer corromper o seu coração, né? Glória a Deus. Então às vezes de passo em passo a gente vai caindo no laço do inimigo, né? E é uma decisão é uma decisão de Daniel. A Bíblia diz que Daniel decidiu. É você que decide, irmão. O diabo vai te tentar mas é você que decide se cai ou não. O diabo não vai te pegar pelo pescoço, né? É que nem no jardim do Éden lá. Ele expôs a tentação para Eva. Aleluia. Deu uma tentada em Eva mas quem comeu o fruto foi Eva. Ela comeu porque ela quis e ela sabia que não podia comer. Entendeu? Então o diabo tenta ele oferece os manjares mas quem escolhe quem decide se vai comer ou não é você somos nós. E a palavra, né, pastor diz que justamente e o diabo ele vai como diz ele vai mano laço. Verdade. E entre tantas coisas amado, eu sei a gente tem que vigiar isso é muitas vezes você corre pra lá corre pra cá como Marta ali no seu verso 40 se distraía com muitos serviços então você quer adquirir quer adquirir corre trabalha e trabalha hora extra e trabalha no lugar trabalha no segundo lugar trabalha no terceiro lugar chega em casa continua trabalhando nós precisamos vigiar isso eu muito tempo eu caí aqui eu digo nessa armadilha só pensa em trabalhar e trabalhar e depois o senhor que vem tocando nosso coração não iludando e essa é uma das armadilhas do diabo fazer com que a gente só pense no trabalho enquanto isso a família tá de lado enquanto isso as coisas de Deus estão de lado você chega em casa pastor já tá cansado você aí que nos ouve chega em casa mas irmãos como que eu vou orar como que eu vou pegar a palavra do senhor se eu já chego em casa cansado eu chego em casa não resta mais energia porque já foi tudo sugado você foi distraído como Marta Deus é contigo Deus quer estar contigo mas você não dá brecha ao senhor você está andando pela porta larga de tantas coisas e não quer andar na fresta que o senhor preparou aleluia ande na fresta irmão aleluia ache o espaço do senhor deixa ele entrar aí muitas vezes tudo que você correu tudo que você adquiriu de nada adiantou porque esta prata e este ouro daqui vão ser corroídos diz a palavra do senhor verdade as coisas dessa terra vão vir a pó não vão te acompanhar para onde você decidiu ir não vai se é para o reino do senhor isso não tem valor nenhuma traça vai comer aleluia então se importe com aquilo que é realmente verdadeiro irmãos que é a tua família que é as coisas de Deus e quando a gente fala em família a gente está falando do teu primeiro ministério que é a tua casa que é tua esposa que é o teu esposo que é o teu filho que é a tua filha não se distraia você está deixando o teu filho na mão dos outros você está deixando a tua filha na mão dos outros pessoas que você mal conhece e correndo atrás de patrimônio correndo atrás de uma promoção deixa isso irmão você não deve parar de trabalhar você não deve parar de estudar mas você tem que conciliar a tua família com essas coisas mesmo que o processo demore mais mesmo que leve mais tempo mas pague o preço hoje hoje enquanto ainda dá tempo use hoje esse tempo para as coisas do Senhor use hoje esse tempo para a tua família use esse tempo hoje para estar dentro da palavra do Senhor Deus está na tua casa está no teu coração e você não ouve ele você não quer ouvir aquilo que ele quer te dizer porque você está distraído com muitas coisas é com o celular é com a televisão é com o Netflix é com o trabalho é com o estudo são tantas distrações irmão aleluia eu lhes digo não vale a pena o que vale a pena é aquilo que Deus está querendo te dar aquilo que a gente está te falando que Deus está usando aqui a boca dos seus profetas irmão mude os seus valores muda escuta que Deus está falando contigo dobre o caminho vai na direção do Senhor porque este é o caminho e o único caminho é Jesus te jogue aos pés da cruz do Senhor te jogue nesta palavra que o Senhor está te mandando aleluia glória a Deus mude rumo irmão dobre a curva não siga neste caminho que só tem um lugar que ele vai te levar para a tua ruína a ruína do teu ministério a ruína da tua família e mesmo da tua vida profissional peça ao Senhor Senhor no meu tempo que é o teu tempo Senhor as coisas se realizam para de achar que a força do teu braço que faz que você faz parece bombril mil e uma atividade mil e uma efeito larga disso irmão troque mil por um meu Deus troque mil por um que você vai obter a verdadeira felicidade esse um irmão ele não te pede nada ele só te dá é Jesus Jesus quer te dar irmão ele não te cobra nada ele não te pede nada ele só pede a tua atenção ele só pede que você dê atenção para ele cuide da tua casa quando você cuida da tua casa você cuida das coisas de Deus quando você zela pelo teu filho pela tua filha pela tua esposa pelo teu ministério você está cuidando daquilo que Jesus te colocou aleluia para cuidar a pergunta né para nós terminar com um passo rápido na próxima vez nós vamos começar bem antes essa mensagem vamos combinar agora todas as mensagens que nós viemos pegar vem nós três aqui para nós dividirmos aqui pode ser amanhã também né pode ser pode ser pode ser pode ser amanhã mas a a pergunta que fica nessa história quem é você aleluia quem é você nessa história você que está nos ouvindo aí eu pergunto para você nessa história de Marta e Maria quem é você aleluia você é uma Marta que está distraída com muitas coisas ou você é uma Maria que decidiu colocar Jesus como prioridade na tua vida se jogou aos pés de Jesus e ali está na presença do Senhor quem é você você é uma Marta ou você é uma Maria pense nisso uma passo rápido demais tenente já dois minutos para nós terminar pense nisso e que Deus abençoe grandemente a tua vida vamos fazer uma oração pastor Milani pelos irmãos que pediram a oração pastor Milani vai estar orando irmãos na próxima segunda nós vamos estar aqui de novo ministrando a palavra de Deus se vocês gostaram de três homens de Deus ministrando a mesma mensagem na semana que vem vamos estar nós três aqui de novo ministrando a palavra de Deus mas daí um tempo maior para nós refletirmos a respeito de um outro tema para abençoar a tua vida vamos orar pastor Milani amém vamos orar então coloque a mão no seu coração feche os seus olhos clame ao Senhor nesta noite eu creio que ele tem vitória para a sua vida Senhor meu Deus maravilhoso eterno Pai neste momento Senhor nos colocamos na tua presença Pai querido Rei da Glória te agradecendo por este momento especial que o Senhor concedeu aos nossos corações estarmos reunidos juntos para adorar glorificar sentirmos a tua presença Pai neste momento eu quero orar por cada vida Senhor que está ouvindo esta programação pessoas que se encontram tristes amarguradas angustiadas indecisas sem saber para onde ir sem saber qual caminho trilhar mas nesta noite o Senhor é a luz para o nosso caminho o Senhor é a luz Senhor neste caminho de escuridão por isso eu quero te pedir agora comece a abençoar a vida deste irmão desta irmã comece Senhor a mostrar aquilo que tu tens preparado para a vida deles nesta noite Deus aqueles que estão enfermos angustiados tristes nesta noite comece a alegrar Senhor nós cremos na tua palavra e queremos fazer nesta noite como Maria escolher a melhor parte que é adorar ao nome do Senhor Pai nós escolhemos te glorificar e te adorar porque sabemos que o Senhor tem o melhor para a nossa vida tem o melhor para a nossa família tem o melhor para a nossa casa eu creio nesta noite que o Senhor está entrando aleluia com o teu espírito sobre a vida deste homem desta mulher está entrando para dentro desta casa trazendo alegria tirando o Senhor toda a discórdia brigas discussões e está trazendo paz para o coração Senhor desta vida que está tão amargurada por isso eu te peço agora Senhor seja conosco abençoa os teus servos neste momento para a glória do Senhor Jesus amém glória a Deus Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus amém 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 amém